Oi gente, bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês algumas coisas sobre cabelos Porque todo mundo me pergunta onde eu compro os produtos pra cuidar do meu cabelo E não é por acaso que eu tô com o cabelo aqui de chapinha Porque eu quero chamar a atenção de vocês pra uma outra coisa Mas antes de começar esse vídeo com todas essas dicas maravilhosas Eu quero me apresentar pra você que ainda não me conhece Eu sou a Rafaela, moro aqui na Itália, vai fazer 4 anos E mostro um pouco do meu dia a dia, da minha vida Conto as minhas experiências de trabalho, de vida De como se portar aqui na Itália Como se portar não, né? Como eu tô me adaptando aqui ao jeito deles Também eu gosto de viajar muito Então quando tem oportunidade, quando eu acho alguns voos bem baratinhos Eu tenho oportunidade de viajar, eu mostro pra vocês também nos vlogs, tá? Então essa sou eu, essa é a minha vida, esse é o meu canal E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Curte o vídeo já pra não esquecer porque é super importante pra mim E agora vamos lá para o vídeo Gente, então Eu tenho cabelo black, como vocês podem ver aqui E o que acontece? Muita gente que tem cabelo black também Que tem cabelo crespo, que tem cabelo cacheado Me perguntava onde que eu comprava as coisas Onde que eu poderia achar produto brasileiro E assim, no mercado é praticamente impossível Eu ainda não achei nenhum mercado que tenha produtos brasileiros Então o que que acontece? Em dezembro, desde dezembro estou fazendo uma parceria Com Beleza Pura Gente, a empresa de Beleza Pura é uma loja que fica em Milão A pessoa que tá lá é a Célia Ela é super atenciosa, super carinhosa, super competente E ela é brasileira também Ela trabalha lá nessa loja E ela fala com vocês Ela vai indicar pra vocês Só que além da loja tem também o site Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha Vou deixar no box de descrição E além disso Vocês têm o número de WhatsApp também Onde vocês podem tirar as dúvidas e tudo E tem também o Instagram Que ela é super presente Todo dia ela tá lá dando bom dia Super animada, super cheia de energia Contando pra vocês Mostrando produto novo Falando, dando dicas sobre cabelo Sobre como cuidar A gente fez uma parceria E ela me mandou esses produtos aqui E gente, eu tenho que falar Vocês que me acompanham lá no Instagram Já sabem que eu já uso, já tenho tempo Já fiz um vídeo aqui pro canal Mostrando também Esse produto aqui Quando eu tava usando esse produto E esse daqui, ativador de cachos E esse daqui que eu uso muito no day after E eu uso muito mesmo Eu levo ele Eu dou meu jeito, ó Eu pego esses potinhos aqui Que me dão de amostra grátis Quando eu vou na farmácia E eu boto produto aqui dentro Pra eu levar quando eu vou viajar Porque tem a questão dos 100ml E eu quero mostrar pra vocês Falar um pouco dessas linhas aqui Que eu recebi A primeira que eu amo muito Que já tá acabando Olha, vocês podem ver que eu tô usando Realmente muito E que eu tô amando Essa daqui Que é abacate mel Da Novex Da Embeleze E aí o kit veio com O creme de massagem Bem grande É de 1kg E o shampoo E o condicionador De 300ml Gente Essa linha aqui O que que acontece Eu amo O cheiro Amo o cheiro real Amo muito Eu deixo o cabelo com um cheirinho De limpinho E assim Como que você vai saber Como é que vai usar Quando veio tudo isso aqui no kit Ela me mandou também a folha De como você vai usar Como você tem que aplicar Então assim É uma coisa que é feita Com muito carinho mesmo Você vê que tem bastante A pessoa é bastante atenciosa E se importa como que você vai usar E tem escrito em português E em italiano Tá? Porque a empresa aqui na Itália A pessoa Ela, né A Célia Ela é brasileira Mas ela trabalha aqui Então as pessoas que compram Também são italianas Que tem cabelo crespo Ou outras pessoas De outros países Mas que estão aqui na Itália Então a descrição vem em italiano Eu usei Essa linha praticamente Você usa primeiro o shampoo Depois você passa a massagem Mexe a mexa Né? No cabelo Eu fiz também um outro vídeo Que tá lá no meu Instagram Que eu vou deixar pra vocês Aqui pra vocês O link do meu Instagram Pra vocês irem lá dar uma olhada E depois vocês vão E passam o creme O condicionador Gente O que que eu achei Dessa linha aqui? Eu amei muito De verdade E eu achei Que o cabelo Fica bem soltinho Assim Você vê ele Bem Bem leve Deixa o seu cabelo Bem leve Assim Bem maleável Bem levinho mesmo Até quando você sai do banho Você vê que ele já tá Bem soltinho Entre eles Assim O cacho fica bem solto Essa outra linha aqui Que é do estilo Afroré Que é maravilhosa também Tá? Não tem um cheiro particular Esse daqui tem um cheirinho De limpinho De docinho Esse daqui Não tem um cheiro particular Tem cheirinho de shampoo mesmo Que também é maravilhoso Tem o shampoo O condicionador Esse kit aqui É um kit mais completo Vamos dizer assim Só que eu não sinto falta de nada Nesse kit aqui Do abacate e mel Porque é o que eu falei pra vocês Eu senti que meu cabelo Ficou bem nutrido Real E deixou ele bem leve Assim Eu achei ótimo Tipo assim Quando você vai usar ele Bem solto Com volumão E tal Eu gostei Porque deixa o cabelo Bem levinho Já falei isso mil vezes Mas é porque realmente É a impressão que me deu E esse daqui tem O shampoo O condicionador O creme pra pentear O umidificador Que é o meu Best friend Que eu uso ele Pra onde eu vou E uso bastante E esse daqui Que é o ativador De caixas O que que acontece Gente Quando a gente Tá no day after Que o day after É quando praticamente A gente vai dormir A gente lavou Nosso cabelo E tal Vai dormir E aí no dia seguinte A gente acorda Nunca tá do mesmo jeito Porque pega A forma do travesseiro Às vezes amassa Enfim E esse daqui Você não vai precisar Lavar seu cabelo Todo dia Porque não tem Nem condição Nem o certo Fazer Você pega Esse daqui E borrifa Onde você quer Dar o jeito Eu tenho vídeo De penteados Que eu vou deixar Aqui também E você Consegue malhar O seu cabelo E fazer o penteado Que você quiser Ou dar o volume Que você quiser Passa o pentegarfo E tal E ele fica como Se você tivesse Lavado o cabelo Naquele dia É maravilhoso O creme pra pentear Eu uso Quando eu termino De fazer o tratamento Com shampoo e condicionador E esse daqui É o ativador E modelador de caixa Que é pra dar Mais Mais Definição Ainda no seu cabelo Quando depois Que você lava ele Você usa Esse ativador De caixas Aqui E aí Aqui no próprio produto Tem o que você pode fazer Por exemplo Aqui tá falando Adoro usar toda manhã Se tá enroladinho Eu tô adivando Com poder da queratina Hidrolisada E do azeite Aqui você tem Como usar O seu jeitinho De usar E tal E aí tá falando Aplica os cabelos Úmidos Em toda extensão Dos fios Modelando os caixos Com as pontas Dos dedos Não encaixa Pronto Totalmente Diva Então assim Aqui você já tem Também a descrição Em português E repito Gente Veio tudo embaladinho Chegou super rápido Isso é uma coisa Que eu quero Sotolinear Como eles falam aqui Sublinhar Assim Assim lá embaixo Que ela me comunicou Olha Tá saindo produto hoje Gente Juro Dois dias depois Tinha chegado O produto aqui em casa Então assim A entrega é super rápida Eles entregam em toda a Europa E eu tenho certeza Que se vocês precisarem A Célia vai estar lá À disposição Pra tirar as dúvidas De vocês Ela é uma profissional Super competente Ela atende lá também No salão Agora Ah, fala O que você falou Que tá assim Cabelo de chapinha Proposital Porque lá também Esses produtos Não são só Pra quem tem cabelo Cachado Ou crespo Lá eles também Vendem produtos Pra quem tem cabelo liso Eles vendem Outras linhas Então assim Tem vários 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 Produtos Gente Dá uma olhada No site Acompanha o Instagram Dela Porque assim Ela posta Sempre as novidades Lá Outra coisa Dica maravilhosa Eles sempre tem Promoção Sempre tem alguma Coisinha que tá Em promoção Ou algum kit Que se você comprar Tem alguma Máscara De presente De brinde Coisa importantíssima Amores Coisa importantíssima Eu Tenho Um código de desconto Pra vocês Então As compras Que vocês fizerem Lá no site deles Vocês podem usar O meu código Que é esse daqui Que eu vou deixar na tela BRAF10 Pra ter 10% de desconto Nas compras Que vocês fizerem Tá Então Quando vocês fizerem As compras Coloca o meu código lá Que vocês vão ter 10% de desconto Quando vocês fizerem Ou comprarem As suas coisinhas Tá Eu super recomendo Eu tava falando antes Também Uma outra coisa Que quando eu viajo Eu coloco No potinho E tal Mas eles também Tem kit de viagem Então assim Dá uma olhadinha Lá no site Pede conselho Pra Célia Pra ela O que elas recomendam Pra vocês Qual o melhor produto Pro tipo de cabelo De vocês E tem também A linha Que é o kit de viagem O que é isso É a embalagem Já certinha Com os ML Certos Que você pode viajar E ninguém vai pegar Lá na hora De passar Pra controlar As suas bagagens Ninguém vai tirar Porque excedeu O limite De líquido Tá Então eu acho Super legal também Porque a gente Às vezes Quer levar Quer ficar com o cabelo Em dia Pra fazer fotos Maravilhosas Tá toda bonitinha Lá E às vezes A embalagem É maior Então eles Têm também O kit de viagem Falei já Que tem também Produtos Pra quem tem Cabelo liso E é isso Minha gente Importante a gente Se cuidar Eu espero que Tenha dado Uma luz aí Pra vocês Do que comprar E onde comprar Tenho certeza Que vocês vão ficar Em mãos maravilhosas E que vocês Não vão se arrepender Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Se vocês já Conheciam também Essa marca A loja do Beleza Pura Pra quem é de Milão É maravilhoso Porque é super Aí pertinho De vocês E é isso Gente Pra quem não é também Vocês sabem Já falei Eles entregam Em toda a Europa Não só aqui na Itália Quando eu coloco Lá no Instagram Às vezes tem gente Da Espanha Às vezes tem gente De Portugal Que me pergunta E acho que na França Também já me perguntaram Eles entregam Em toda a Europa Não só aqui na Itália Tá? Então é só pedir Expedição Pra toda a Europa Beijo Curta o vídeo Se vocês acharam Que essa foi Uma dica Valiosa Comenta aqui embaixo Pra eu saber Se você já conheceu Essa marca E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Por que você ainda não é inscrito? Minha gente Se inscreve aí Tá? A gente se vê em breve No próximo vídeo Um beijo E até Tchau, tchau